As políticas de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, especialmente as campanhas para carnaval e grandes eventos como a Copa do Mundo, estão em debate hoje no programa Cenas do Brasil. Fique atento, denuncie, proteja nossas crianças e adolescentes da violência. É a campanha de carnaval lançada pelo governo federal. A gente vai para uma avenida, onde a gente lida com várias pessoas, né? Então a gente tem que tomar todo cuidado com as nossas crianças. As políticas de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes estão em debate no Cenas do Brasil, nesta quinta, às oito e meia da noite, ao vivo, aqui na TVNBR.